Música Oi gurias, tudo bem? Que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês E hoje eu voltei aqui pro canal a mil por hora E hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar muito Porque eu também gosto muito de assistir esse tipo de vídeo Que são dicas de produtinhos abaixo de 30 reais até 30 reais Ou seja, produtinhos super baratinhos e que valem a pena Então hoje eu trouxe pra vocês 10 produtinhos Que valem a pena por 30 reais ou menos Claro, tem produtos aqui que não vai chegar a isso Nenhum desses produtos é publi Tudo eu tô fazendo realmente porque eu gostei E porque eu indico muito pra vocês Então agora não esquece de se inscrever no canal De curtir o vídeo De ativar o sininho de notificação E de me seguir nas redes sociais E só deixa eu falar uma coisa pra vocês O Youtube ele tá com um probleminha Que ele não manda os vídeos para os inscritos E muitas vezes Para os que tem o sininho ativado também Então isso é um erro do Youtube Um bugzinho do Youtube Então eu peço pra vocês que sempre venham aqui no canal Três vezes por semana tem vídeo novo Se eu não faço de segunda, quarta e sexta Eu faço de terça, quinta e sábado Mas sempre tem três vídeos por semana aqui no canal Então venham comigo, confiram os vídeos aqui Mas lembre de entrar aqui no canal Porque se o vídeo não for enviado pra você Se o Youtube não te avisar O vídeo vai estar aqui esperando por você Combinado? Agora chega de papo e vamos pro vídeo Uma coisa que eu comprei Há umas duas semanas atrás E que valeu muito a pena pra mim Foi esse pacote aqui Que vem 20 esponjinhas, gente 20 esponjinhas E pasmem R$19,90 Tá aqui, ó E eu comprei na Forever 21 Forever 21 Comprei em Curitiba E eu só usei uma esponjinha até agora E gostei muito E ele vem em dois modelos Vem essas aqui, ó Que são maiores Dá pra vocês verem ali E vem essas aqui em formato pizza, ó Tá vendo? Triangulares Então vale muito a pena Isso daqui tá por R$19,90 na Forever 21 E eu encontrei naqueles cestos de promoção Na frente do caixa, gente Vale muito a pena Dá R$1,00 por esponjinha São 20 esponjas por R$20,00 R$19,90, né? Nem 20 Vale muito a pena Outro produtinho É esse daqui Que eu comprei Da Dermage E esse daqui Eu também comprei em Curitiba Uma vez que eu fui lá E eu gostei muito E eu adoro esses produtinhos Pra fazer limpeza de pele Pra extrair cravo Extrair espinha Fazer um Spadei em casa Eu gosto muito Desses produtos Esse daqui é Peel Off E é Máscara com ácido glicóico Então é para uma pele Incrível em 20 minutos Então vale muito a pena Também Outro produtinho Que assim Faz muita diferença Pra mim Porque assim Esse é meu cabelo natural Eu não sequei com secador Eu não fiz nada Eu lavei ontem à noite E deixei assim Nem sequei com secador Então ele é liso assim Tipo ele não é aquele Liso escorrido Liso, liso, liso Quando eu seco com secador Sim, ele fica escorrido Mas quando eu deixo ele secar Normalmente ele fica assim E as vezes eu quero fazer Babyliss Quero fazer cacho Quero fazer Coisas Um penteado diferente E pelo meu cabelo Ser muito liso Ele não segura O penteado Ele não segura O Babyliss E aí o que eu tenho que fazer Passar mousse no cabelo E eu estou usando Esse mousse modelador Da Charmin E que é muito bom Ele é extra forte Fixador para cabelos Ação duradoura E anti-umidade Então também vale muito a pena E ele é aquele mousse Assim, ó Ó Tá vendo? Moussezinho assim, ó Vale muito a pena também Porque ele super segura O meu cabelo E o meu cabelo É mega fino Então ele não segura nada Sem isso aqui Vale muito a pena Já que estamos falando De produto para cabelo Eu mega indico Isso aqui para vocês Gente, que é um cicatri-renove Ele é um protetor térmico Para o cabelo Depois que você lava o cabelo Você vai secar com o secador Então você passa isso aqui no cabelo E ele é um protetor térmico Ele tem 10 benefícios Para uma plástica capilar E o que eu gostei muito dele É que ele é sem enxágue E ele não pesa no cabelo Meu cabelo é mega oleoso, gente Meu cabelo é assim, ó Tu olhou para ele Ele está oleoso, entendeu? Ele é nesse nível, assim Isso daqui eu posso passar O quanto eu quiser Porque ele nunca pesou No meu cabelo Gosto muito Inclusive, mas já está acabando E já vou querer comprar outro Sem dúvida Agora, ó Mais um produto Que eu sou apaixonada Que inclusive, assim Os produtos que eu amo Que eu indico Estão todos no final Porque eu realmente uso muito E eu amo Esses produtinhos pequenininhos Esses creme hidratantes Para mão Da Cuide-se Bem Do Boticário Eu tenho 3 desses aqui E eu estou revezando entre os 3 E os 3 estão acabando Porque ele é mega durinho Ele é tipo uma pasta mesmo Ele não é aquele creme hidratante Assim, molengo Mole É aquoso demais, sabe? Então ele é muito bom Ele é bem firminho E eu amo para passar no rosto Então depois que eu saio do banho Limpo a pele Eu sempre dou uma hidratada no rosto Mesmo que minha pele seja oleosa Eu dou uma hidratada no rosto Com esses cremes assim Que são mais durinhos, sabe? Muito, muito bom Outro produtinho Que é claro que tinha que estar aqui É a água micelar Ela não passa de 30 reais Mas ela beira Ela fica ali na casa dos 29 Eu amo muito É meu demaquilante favorito Faz muito tempo Desde que lançou eu uso E acaba um eu compro outro Acaba um eu compro outro Eu já indiquei em vídeo de favoritos Do mês aqui no canal E vou continuar indicando Porque para mim vale muito a pena E eu gosto muito, muito, muito Meu demaquilante favorito Não pesa no rosto Limpa certinho Não deixa oleoso Não deixa seco Não deixa nada É maravilhoso Melhor coisa do universo E agora vamos para produtinhos de pele Isso mesmo E eu tenho esse primer aqui Da Ruby Rose E vocês sabem que os produtinhos da Ruby Rose São muito, muito baratinhos E valem muito a pena Porque o custo-benefício é assim Maravilhoso É uma das marcas que melhor tem o custo-benefício Ele suaviza as imperfeições E realmente ele é um primer muito, muito bom Ele é transparente Não tem cor Não tem proteção solar Não tem nada Mas ele é muito bom de aplicar Ele cobre todos os poros Assim, deixa a pele maravilhosa Então vale muito a pena E outro produtinho também da Ruby Rose Que aleluia Jesus Eu consegui achar esse produto Que é a base da Ruby Rose E a minha é na cor L2 Ou seja, amor, 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 amor Puro Então eu gosto muito da base Inclusive eu estou usando ela Ela tem uma cobertura alta E eu amo reboco mesmo Vocês sabem que eu amo reboco Amo base de cobertura alta Que cubra todas as imperfeições E é para ver que eu estou maquiada mesmo Porque se não fosse para ver Eu nem passava maquiagem Porque eu sou dessas Então gosto muito e super indico Eu sei que é mega difícil de encontrar As cores claras Nas cores escuras é mais fácil Mas na L2 Assim ó Não encontrei em lugar nenhum Foi a minha maquiadora Que encontrou para mim E nem foi aqui na minha cidade Mas vale muito a pena E agora outros dois produtinhos Que se eu não me engano Eles normalmente custam mais de 30 reais Mas porém Entretanto Todavia Eles tem promoção E eu comprei os dois na promoção E paguei menos de 30 reais É por isso que eles estão aqui Eles estão aqui pelas cotas A cota da promoção Fez eles entrar aqui para esse vídeo Que esse daqui é o meu rímel Amor da vida Que é da quem disse Berenice E ele é... Ele dá volume Alonga Ele curva E ele define É a máscara divina Da quem disse Berenice E normalmente ele custa 39,90 37,90 Mas esses dias Eu passei na frente Da quem disse Berenice E eles estavam em promoção Eu acho Que era por 21 reais 21 reais Ou seja Metade do preço Praticamente E é claro Que eu surtei Então vale muito a pena Quando entra em promoção Vocês tem que abraçar Porque é incrível Esse rímel É maravilhoso Ele tem as cerdas Mega curtinhas Não tem as cerdas longas Mas é maravilhoso Porque ele pega o cílio Desde a raiz Enfim Eu amei muito E vale muito a pena E outro batom Que eu tô apaixonadíssima Outro batom não Outro produto de pele Que eu estou apaixonadíssima Que é um batom É esse que eu estou usando Na boca agora E ele é Da Natura Aquarela Batom líquido mate E sim Ele é bem mate Não transfere Você pode beijar o boy À vontade Que não transfere E deixa eu ver a cor dele Chama Chama Roxo 600 Pra vocês comprarem Exatamente essa cor E tem nos livrinhos Eu gosto de pôr Numa parte clara Do meu rosto Pra aparecer a cor Tem nos livrinhos Da Natura Gente Eu comprei ele Pelo livrinho da Natura Maravilhoso Amei assim ó Valeu muito a pena também Porque ele é muito bom Tem um cheirinho muito bom Ele não transfere Ele realmente é mate Enfim Gostei muito também Então indico pra vocês E esse foi o vídeo Minhas lindas Eu escolhi os produtos Com todo meu amor e carinho Pra dar muitas dicas Aqui pra vocês Porque a gente gosta disso Passar dica Trocar informação Então se vocês conhecem Vários produtinhos Que seja até 30 reais Comenta aqui embaixo Pra que eu conheça também E assim a gente faz Essa troca de informação mesmo Que eu vou amar Conhecer os produtos Que vocês me indicam também Não deixa de curtir o vídeo Se você gostou Assim eu posso fazer Com outras coisas Eu posso trazer livros Eu posso trazer Outros produtinhos Não só esses 10 Mas também tem várias outras coisas Que eu posso indicar pra vocês E não deixa de se inscrever Aqui no canal Nossa família tá crescendo Meus amores Estou muito feliz por isso Então não deixa de se inscrever Aqui no canal E não deixa de ativar o sininho Como falei pra vocês O Youtube não tá mandando As notificações pra todo mundo Então garanta sua notificação Ativando o sininho Mas de qualquer forma Visite o canal O Mundo de Guria Visite o canal aqui Então é muito fácil De você saber Se tem vídeo novo É só deixar aí O link Meio que nos favoritos Ou em algum lugar Que você lembre De vir aqui E claro Eu sempre falo pra vocês Dos vídeos novos Lá no Instagram Então me segue lá No Instagram Em todas as redes sociais Que aí sim Vocês vão ficar por dentro De tudo aqui do canal Combinado? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo